Elmar, ayer a noite, LAT, a saca um vídeo, uma reacção, praticamente visando que não tem uma mão, tem uma mão de web, mas tem uma reacção, a qual é o tema aqui? De momento aqui, não tem nenhuma expressão, é vídeo que sai, não está trabalhando para cumprir a promessa, para prestar água corrente, isso aí está ganhando, ayer a nossa Raya é a primeira proposta, então manda um back para fazer mais análises, então isso aí está ganhando, e a gente está em espera de feedback, então o processo está ganhando, e ayer a cabo a nossa Raya é uma proposta com alguma alternativa, mas eu não estou convencido, não estou tendo dúvida para ter uma decisão definitiva, então isso aí está ganhando, e para o qual trata a reação, só um mês de Elmar com a reação, e isso aí nós estamos atendendo, quando ele está em outro momento, minha papia, a cabo com o ministro Cruz, a uma INTA, ele está em declaração aqui, e ele vai adressar nosso devido tempo, mas agora aqui, o foco está para nos ficar claro, e conseguir baixar o preço de água corrente, ajustar o tarifão, isso aí está o esforço que o governo está fazendo no momento aqui. Nós estamos colocando um data em situações, o Sônia Merdia, não falta muito, é muito recrutado, agora? Não, é correto, você me menciona, ayer a cabo, há uma proposta, nesse sentido, o trabalho não está ganhando, há uma proposta, nós temos os expertos na mesa, analisando todas as cifras, analisando o qual o acordo apresentar, e nós estamos bem, isso aí. Nesta com o povo, eu tenho que interpretar isso aqui, praticamente, o povo está pagando um aumento de 30%, que não está mostrando muito justificado, mas está mostrando que tem uma falta de comunicação entre o web, entre o mar, entre os utilities, entre o Ministério da Economia e Energia. Bom, entre o Ministério da Economia e Energia, não tem um mês de comunicação, mas eu vou mencionar vários viajes, a Ami com o Nesta Cruz está continuamente em conversação, mas depois que a autora e a carta, que nós manda, está de nome de Ami com o Nesta Cruz, não está consultando outro, a Ami com o Inter, não está a ver, tem, primeiro, como é que eu coloquei o cabo, consulta com o Nesta Cruz, e, por isso, não é que nós saímos a iera, a comunicação, a nível do governo, está, nós está em linha, e agora que o nosso foco é que a companhia de utilidade cumpre o governo. Nesta, por último, é isso que a companhia de utilidade aqui afirma um acordo de confiança, de um consorcio, que põe agora aí que, sabe que põe mais pressão agora aí que o governo mesmo por exercer, passou, e não tem uma rana, certo, for guarda não de préstamo, na final, o governo tem muitos sexos, já, por isso, tem pressão de avião e corrente? Não, é isso, é bom, não é? Agora, vou pagar um préstamo rural para a companhia não grande, tem condições, não tem complica, tem ratios, não tem complica, e, como shareholder de uma companhia assim, vou ter responsabilidade também para a empresa por cumprir com isso aí, e presta muito trabalho assim de miras para inovação, para garantizar o suministro de água corrente, para vir mais efetivo, então, é isso aí, está um partido que, seguramente, não está nem meio, também, de nosso desejo-making, não importa, assim, como você diz, não, bom, esteja barra, é prez, mentesco, não, 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 por exemplo, cai de default com o banco, não, é isso aí, está irresponsável, então, nós estamos buscando o balanço entre atos responsáveis para a companhia estatal, e, no mesmo momento, também, nós temos um compromisso grande com os cidadãos com o custo de vida, com a roupa alto, e, daí, nós temos que buscar o balanço, e, por isso, é uma maneira de mencionar, é experto, não, se está na mesa, e, por isso, nós temos que buscar o cálculo, não, as we speak, é uma semana que nós estamos fazendo o básico, e, aí, nós temos que fazer a proposta, nós vamos voltar, nós estamos trabalhando, e, depois, agora, o que não é? Na final, o Pueblo, nós esperamos que o conteste, agora, é final de dia, de A,B, outro semana, outro semana, está prelado. Não está, não está, não está, aqui, ora, é, vamos poner, a proposta final, o guarda, acordar, pero, é, está, em, de making. E aí vai, enfim, vai,